Um puto com 7, 8, 9, 10 anos, percebe porquê que o pai não está junto dele? Só consegues perceber porque a tua mente diz com fotografias, primeiro porque era estudante, com a capa de estudante, depois porque está na tropa, porque ele é militar, porque ele é capitão, está no serviço, não é? Pronto. Vais-te iludindo nestas coisas. Até que me disse que chegava, não acreditava mais, precisava de ver com os meus olhos. Mas foi quando me convidaram para vir para Portugal, para jogar, essas coisas todas. E depois o conheci, propriamente dito, embora eu tenha estado com ele com 7 anos, mas aquelas 16 anos e meio que o conheci foi chegar à estação de Alcântara e ao desembarcar diz-lhe, ah, tu mãe, o que é que eu faço? Dê-lhe um beijo, aperto-lhe a mão, dou-lhe um abraço. E ela dizia, faz o que o coração disser, vá. O que é que fez? Dei-lhe as três coisas. Não lhe guardo rancor, antes pelo contrário, amo-o. Ao fim e ao cabo tenho muito orgulho nele, no trajeto que ele fez como escritor, como professor. Agora, se me disse que o consideras mesmo aquele pai exemplar, aquele grande... Não, mas tenho orgulho nele. E tenho orgulho de tal maneira que sempre honrei o nome, Marcos de Matos. E os meus filhos também, porque foi uma das coisas que eu lhes pedi. Façam o que quiser, mas honrem o nome do vosso pai. Há alguma coisa que ele lhe tenha dito, que não tenha esquecido? Não faças aos outros o que eu nunca te fiz. Recordo-me de ter dito... Essas palavras são bonitas, mas evitam-se. E evitam-se de uma forma simples. Dão um abraço e dizer, pá, desculpa. Qualquer coisinha, porque a gente acaba de passagem, portanto... Estás-me a dizer para eu desculpar, eu desculpo. Perdoar não sou eu, é lá em cima. Eu desculpar, desculpo toda a gente. O resto não é comigo.